Alguém dos meus dedos? Eu também não vi! Que coisa de casa, que tem comigo, você vai me chamar de... Vai, senhor, moleque! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Toca no varela! Vai, vai, vai! Toca no varela! Vai, vai, vai! Toca no varela! Porque a mulher se chama a manhã de água Agora você vai me chamar de água Não me lembra como eu não vou Uma currinha da terra Quando eu não me acordei Eu não me lembro de lá Agora eu me lembro de lá Eu não tô me lembra, não me lembra Você não quer se achar Eu não me lembro de lá Você não quer se achar Entra, nele de cadeira Você não se achar Aí não é que o seu futebol Ta quarta ferrinha Quinto na casca de copéu É o mesmo que me trouxe pra lua de mel É o mesmo que você me pôr em meu céu E agora me tira o chão Me tira o chão Não precisa se vestir Eu já vi o que eu tinha que ver aqui Me desce a pistão O horário da minha intuição Eu tenho que tomar a casa Mas eu não vim apagar com a gente de prazer Me traz o tempo agora só me deixou Eu tenho que tomar o chão Traz a luz da minha morada Mas se for dela não voltar Sobre o meu camado Com o coração em pedaço Com o que eu tinha que tomar Com o meu amor me deixou O meu amor me deixou Eu vou dar tudo no ar O coração em pedaço Traz a luz da minha morada Mas se for dela não voltar Eu tenho que tomar o coração em pedaço Com o que eu tinha que tomar o coração Com o meu amor me deixou Com o meu amor me deixou O meu amor me deixou